Os 80 anos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reuniu em Brasília lideranças políticas de todas as regiões do país. O PSDB preparou uma homenagem especial ao sociólogo que governou o Brasil por oito anos. Ex-ministros, governadores, prefeitos, correligionários e admiradores lotaram o auditório Petrônio Portela no prédio central do Senado. A atriz Fernanda Montenegro, mestre de cerimônia, comandou a apresentação de vídeos que retrataram a trajetória política, acadêmica e um pouco da vida em família do criador do Plano Real. Representantes do Democratas participaram do evento. Os líderes do DEM na Câmara e no Senado fizeram questão de prestigiar o ex-presidente tucano. Cumprindo missão partidária em viagem internacional, o presidente do Democratas, senador José Agrippino, não compareceu ao evento, mas homenageou o ex-presidente com uma carta, lida pelo cerimonial durante a solenidade. Na mensagem, Agrippino destaca o espírito público, a integridade e principalmente a habilidade de Fernando Henrique Cardoso em liderar sempre pela competência na formulação de ideias. Fernando Henrique Cardoso é o fundador do Estado moderno brasileiro e no plano internacional, o estadista completo que o Brasil oferece ao debate contemporâneo dos problemas do mundo. A continuação das políticas do seu governo pelas administrações que se seguiram, mesmo que alguns deles não a admitam, é a melhor confirmação do seu acerto. Nesta homenagem, a que me associo, receba o abraço fraterno de um amigo que lhe tem como modelo de homem público, José Agrippino Maia. Aplausos. 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 Aplausos.